Olá, meus leitores lindos! Aqui é a Estéia do Livros de Romance. Hoje eu vou fazer mais uma resenha. A gente vai falar sobre Maze Runner, correr ou morrer. Mas antes de eu fazer essa resenha, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal. É de graça, não custa nada e você acompanha o meu trabalho e me ajuda muito e me incentiva também a gravar mais vídeos. Pra me seguir nas redes sociais, é só me procurar como Livros de Romance. Eu tô assim no Instagram, no Facebook e no Snapchat. É só me procurar como Livros de Romance que vocês me acham. Mas vamos falar do que vocês querem ouvir, que é sobre Maze Runner. Já tem um vídeo aqui no canal, caso você não tenha visto, eu vou deixar ele aqui, por aqui na tela. Que é sobre o filme, que é o segundo A Prova de Fogo, que eu fui ver no cinema e foi super legal. Espero que vocês tenham assistido. Eu acho que não tá mais no cinema, mas deve estar em breve pra DVD, Blu-ray, enfim, canal pago. E vale super a pena, eu gostei muito do filme. Ele tá muito melhor do que o primeiro filme de Maze Runner. Então vale super a pena. Mas eu já quero falar do livro, porque eu tinha visto o filme Correr ou Morrer antes de ler o livro. Então assim, eu achei que eu sabia do que esperar, mas às vezes assim eu queria ler. Porque afinal a gente é viciada em livro, é óbvio que a gente quer ler o livro depois que a gente vê o filme, né? Mas assim, eu tive surpresas tão boas durante a leitura de Maze Runner, que eu quero dividir essa parte com vocês. Primeiro, a escrita de James Dashner, ela me deixou tipo, uou, sabe? Eu não esperava, não esperava mesmo tudo que eu encontrei de qualidade linguística em Maze Runner. Até porque assim, normalmente, o que eu sei é que Maze Runner, o público-alvo dele é um pouco mais adolescente. Então assim, o que você espera de livros juvenis? Muitas vezes eu acho que os autores, eles julgam um pouco a capacidade do adolescente de se interessar por algo mais complexo. E eu falo isso porque vários autores que eu já li são assim. Isso não acontece com o James Dashner, tipo, ah, você é adolescente, você não quer, sabe, ter trabalho de ler, você vai ler meus livros. E tanto que assim, ele é um fenômeno adolescente, então deu tudo super certo. Eu acho muito, muito legal mesmo, porque a qualidade linguística é muito boa. Então com certeza isso ajuda muito pra quem precisa precisar vestibular ou tá fazendo prova no colégio. E é legal porque o James Dashner, ele inventa algumas palavras, então você vai ver que o livro tem o vocabulário próprio. Tem algumas palavras que só os clarianos entendem. Maze Runner, a gente tem a história do Thomas, que ele é jogado num labirinto, ele não tem memória, a única coisa que ele consegue se lembrar é o seu nome. E todos os outros meninos que ele encontra nesse lugar que eles chamam de clareira, que é um lugar, um campo verde, que é todo cercado e que é a única forma de sair é um labirinto gigantesco, que também não é, assim, muito mais atrativo. Então ele cai lá só sabendo o nome dele, todo mundo que chega lá só sabe o próprio nome, eles não sabem porque eles estão presos, quem prendeu eles, o que aconteceu. Alguns já estão presos lá, acho que há dois anos, os mais velhos. E eles têm o que eles chamam de corredores, que são essas pessoas que vão pro labirinto, tentam memorizar ele pra achar uma saída, mas em todo esse tempo eles não conseguiram sair e fica cada dia mais estressante e mais difícil. E a chegada do Thomas torna tudo mais estressante porque ele vem junto com o bilhete dizendo que ele é o último. E aí os machimentos começam a falhar e uma sociedade que até então tava meio que organizada começa a que ruir. E o Thomas, ele tem uns flashes na cabeça dele de memória, ele não sabe direito quem ele é. E o Thomas tá tão perdido, assim, ele só tem os flashes de memória e o negócio é que a gente fica perdido junto com o personagem. Então, assim, a gente também não sabe o que tá acontecendo, a gente continua no escuro junto com eles, tentando entender por que esses meninos estão nesse labirinto, qual é o propósito, o que tá acontecendo. E é muito legal que o James Dashner, ele destrincha o fato como as pessoas, mesmo que adolescentes, conseguem sobreviver, como que eles organizam uma sociedade entre si, tentando ao máximo sobreviver naquela situação que eles não sabem de nada. É muito bizarro, assim, porque se você pensar, a sua vida é baseada nas suas memórias. Se você não tem memória, você não sabe quem você é, de onde você veio. E é muito complexo essa sensação de, né, você não saber quem você é. Eu não consigo nem imaginar como é isso, mas o James Dashner consegue colocar isso na escrita dele. A agonia desses garotos de estarem presos e não saberem quem eles são de verdade, não saber onde estão os pais deles, o que aconteceu com eles, pra eles acabarem lá, se eles fizeram algo ruim, se é uma forma de punição. Então, assim, é a mesma... é muito agoniante. Você passa o livro inteiro querendo entender junto com esses meninos o que tá acontecendo. E eu posso garantir pra vocês que é uma leitura super letrizante, você não vai querer largar o livro, assim, eu já tô super curiosa pra ler os próximos livros de Maze Runner. E é impossível que você não goste. Eu percebi que depois que eu li o primeiro livro, é impossível você não querer ler o resto, porque realmente você se sente preso. E eu acabei também vendo a Prova de Fogo antes de ler o livro, mas já me falaram que ele mistura um livro com outro, então, assim, tô curiosa pra saber o que realmente tá acontecendo. Maze Runner, pra quem gosta de distopia, é uma distopia. No início não foi isso muito claro, mas vocês vão perceber que é uma distopia. E é uma distopia que vale muito a pena, porque foi muito bem escrito. Só o primeiro livro vocês podem perceber que ele já é grosso. Então, assim, ele já tem várias informações. Mas, como toda série de livros, ainda ficam muitas perguntas em aberto no final do livro. Isso é uma das características que eu não gosto em série, mas eu tenho muito o que fazer. Realmente não caberia toda a história, todo esse universo montado pelo Janis Dashner num livro só. Então, eu vou perdoar o autor por isso e manter a minha curiosidade pro próximo livro. Então é isso. Se você já leu mais de Runner, se você já leu a série inteira, me conta aqui embaixo que eu quero saber o que você achou, se eu tô no caminho certo, se realmente vale a pena continuar lendo. E se você ainda não leu, me conta se você tá afim de ler, se você já leu outra distopia que você acha que eu devo ler. E não esquece de deixar um comentário me contando tudo o que você achou. Qualquer dúvida, qualquer sugestão que você queira de livro, qualquer coisa, pode me mandar um e-mail em contato, arroba livros de romance. Que eu vou ter o maior prazer em te responder. E é isso. Eu espero que você não esqueça de dar o seu like e de se inscrever no vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!